Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso encontro com os diálogos e movimento. Hoje nós temos uma querida amiga e colega já de muito tempo, professora Edmere Sprada, que vai estar conosco falando um pouco de suas experiências e contribuindo bastante com outras áreas também. Ela já participou de Conexão e hoje estará falando, dedicando um pouco do seu tempo sobre sua trajetória, suas perspectivas. Edmere, então, se apresente. Fale para nós quem é você. Pois é. Olá, Paulo. Olá, todo mundo aqui que está assistindo. Eu sou bióloga, apesar de que às vezes a gente esquece a nossa profissão lá atrás, porque o tempo já passou tanto, mas sou bióloga, tenho especialização em farmacologia de plantas medicinais pela Federal do Paraná. Aí eu tenho especialização em ecoturismo também, que foi uma área que eu sempre gostei, sempre gostei não só de viajar, mas também de entender um pouco essa parte do ecoturismo. Tenho mestrado em ciências veterinárias, porque eu trabalhei muito tempo com cultivo de células. Quando a gente faz biologia, a gente tem várias áreas, então a gente vai escolhendo dentro da própria graduação da gente aquilo que mais a gente gosta. E dentro que eu mais gostei da biologia, claro que eu já fiz até trabalhos com Pontal do Sul, na área marinha, mas eu gostava muito de cultivo de células, então sempre gostei de cultivo celular, fui estudando cultivo de células, fui fazer um mestrado nessa área, mas acabei entrando na medicina veterinária, porque eu tive um convite para ir para a Antártica, justamente para cultivar células de peixes da Antártica. Então, às vezes as pessoas dizem assim, coisa de biólogo, mais ou menos, a gente vai entrando nessa área. E eu me apaixonei por cultivo de células, e na época, faz tempinho, é uma área que estava começando, então não tinha muita gente fazendo isso. Aí eu fui convidada para fazer um curso de biotecnologia nessa área, de cultivo celular e anticorpos monoclonais, na Argentina. Fui lá, acho que éramos só em oito pessoas do Brasil convidadas para fazer isso, não tinha muita gente que fazia cultivo de células, né? Foi muito bacana, depois fiquei no Centro Panamericano de Febre Aftosa, lidando com anticorpos monoclonais. Trabalhei dez anos com vacina antirrábica, no Tecpar, foi um tempo maior na área da ciência. Eu segui a biologia, é bem interessante, né? Porque normalmente quando você faz biologia, você pensa em licenciatura. Eu segui a biologia na área da pesquisa, então eu voei na área da pesquisa, sempre gostei muito. A pesquisa traz, assim, uma curiosidade muito grande. Então, a princípio, assim, se eu for contar, nossa, a gente vai aí no histórico. Esse foi o comecinho da minha profissão como bióloga. Legal, legal. E aí você atua ainda como bióloga, você avançou para outras áreas. Eu te conheci, você atuando em bioética. Bióloga, nem falei disso ainda, né? Então, eu fui para a Antártica, teve uma parada na minha profissão, né? Porque quando a gente faz essa viagem ao Polo Sul, é uma preparação muito grande. Praticamente, a gente fica envolvido nisso um ano antes. Aí fica lá um mês, alguns tempos lá. Eu fiz duas viagens para lá, então praticamente eu fiquei três anos nesse tempo dedicado à pesquisa. Foi onde eu resolvi fazer o meu mestrado nessa área. Falei, não, vou fazer o mestrado nisso. Já tinha tido o primeiro convite, o primeiro convite foi só o mês que eu fiquei. Então, eu fiquei no navio, no navio oceanográfico. Só fiz pesquisa em navio, muito diferente de qualquer laboratório. Aprendi a pescar, coisa que eu nem sabia pescar, né? A gente acaba aprendendo muitas coisas. E o segundo convite, eu já fiquei três meses na estação Comandante Ferraz, na Antártica. Acho que lá eu aprendi muitas coisas. Muitas coisas que aqui a gente não tem essa possibilidade de estar no silêncio, né? Não sei, tem umas reportagens sempre que saem da Antártica, bate uma saudade daquilo, porque... Agora tem uma nova estrutura lá, né? A gente vê que parece que está bem mais organizado, né? Exatamente, é. É, eu fui na Antiga, depois ela pegou fogo e agora ela está muito linda. Então, é até interessante que quando eu fui, nossa, não tinha... Hoje a gente se conecta de tudo quanto é a forma, né? Porque era telefone, né? Tinha que saber dos meus filhos, ligar, era caro. Então, para a gente se comunicar, a gente ficava meio que incomunicável lá mesmo. Então, esse fato de você não ter notícias do teu país, você estar num silêncio que você... Eu, no laboratório, eu só escutava o barulho do pinguim passando na porta, né? Mais ou menos isso. Mas eles passavam mesmo? Tinha ali na expressão? Ah, na porta do laboratório. E a gente tinha os nossos passeios, que eram passeios monitorados, né? Porque lá, a qualquer tempo, a qualquer movimento, o vento é muito forte, muda muito a temperatura. Então, eu tenho, assim, histórias mil para contar do que aconteceu comigo lá na Antártica, né? Porque eu tinha que sair... Tinha vontade de contar, interessante aqui para nós. Eu tinha que sair, imagine, né? A gente tem que sair pescar o peixe para poder levar para o laboratório e trabalhar com o peixe. Não era assim. Ah, eu achei que você pescava para comer. Não. A gente nem pode comer, né? A gente não pesca, a gente não come os peixes da Antártica, porque existe toda a ciência, né? Um ecossistema. Não, não. Vocês levavam a comida toda daqui? Toda a comida é o próprio ProAntar, né? O programa Antártico que tem. Então, quando eu estive lá, tudo é congelado, né? Então, acho que até saiu uma reportagem esses dias no Fantástico falando que a menina ficou 15 dias lá, acampada e diferente. Eu fiquei na estação e aí tem algumas outras... Como que eles dizem? Tem vários tipos de pesquisa lá. Tem gente que fica mais isolada, tem gente que fica na estação, comandante Ferraz, né? Fazendo pesquisa lá dentro. Foi o que eu fiz, fiz pesquisa lá dentro. Eu trabalhei com células da retina do peixe Antártico. Nossa! O meu objetivo era pescar o peixe, pegar o peixe, né? A gente saía pegar o peixe. É levar para o laboratório, tirar as células da retina. E mesmo assim, os peixes que a gente não utilizava ficavam guardados lá, ambientalizados, a gente devolvia para o mar. Você pesquisava no peixe vivo? Não, não, não. A gente pegava os peixes, deixava lá e usava. E quando não usava, devolvia para o mar, né? E você... Desculpe a pergunta, parece meio tola. Mas vocês pescavam com vara? Não. E azol, não, né? Com rede. Com rede. A gente saía de bote. E é bem interessante porque tem histórias, assim, muito doidas, né? Porque fica imaginando você em alto mar, né? Com frio, com aquelas roupas todas especiais. Joga a rede, espera um pouquinho, pega o peixe. Então, tem uma das situações que eu estava puxando a rede com luva. E a luva usa por causa do frio, mas você tira um pouco da sensibilidade, né? E eu puxei a rede, veio uma coisa estranha na rede, eu soltei, né? Eu já tinha tirado a luva aquela hora e soltei no bote. Falei, esse bicho eu não conheço. Não é peixe, não é nada que eu tenha conhecido, né? E foi muito engraçado, né? Porque daí, na hora, o que você faz? Você olha aquilo, eu não conheço. Vou devolver para o mar, né? Foi, assim, tão rápido, sem pensar, devolvi para o mar. Falei, ó... E o pessoal brincava comigo que poderia ser uma nova espécie descoberta, né? Então, tem coisas que vêm na rede... Ah, e até hoje você não sabe o que era. Não! Eu não queria levar aquilo para a estação, né? Falei, o que é isso? Então, a gente tem muitas situações... A gente tem o respeito muito grande pela vida lá, né? Pelos pinguins, pelos peixes, pelos animais. A gente respeita muito, a gente tem um treinamento muito grande para ir até lá. Não é só vai até lá. A gente passa em treinamento no Brasil, psicológico, científico, de tudo, porque é um respeito... Porque é uma área muito linda, muito bonita, muito preservada, e que pouquíssimas pessoas têm oportunidade de estar lá. Então, a gente... E eu imagino que pessoas que estejam lá também têm um certo pânico de querer voltar na hora, né? Imagino que você tenha visto pessoas que tenham tido esse problema. Eu acho, assim, que você fica... Eu fiquei, na segunda vez, três meses, né? Então, se te dá algum problema de dor de dente, é uma coisa lá que você tem que resolver, né? Com o dentista, que normalmente está no navio, ele aparece de vez em quando, mas tem um médico na estação. Então, a gente se resolve lá, né? Ou se não resolve dentro da estação. Tem as estações colonesas, que é pertinho, né? Você vai pedir ajuda no vizinho, que está mais ou menos perto, né? Você tem que pegar só um bote ali e sair. Então, é... E também você não pode sair a qualquer tempo lá fora, porque o tempo muda muito rapidamente. Não tem noite, às vezes. Eu peguei verão, então... Ah, se foi no verão. É noite, é claro. E você lembra... Se lembra a média de temperatura que tinha lá? Olha, dependia muito. Quando você foi, você pegou que tremo. Tipo, assim, uns 25 graus negativos para mais, né? Dependendo. O vento é muito forte, né? Então, a gente sai para fora com uma roupa especial, volta, passa por uma estufa, se aquece e vai para dentro. Dentro da estação, é 22 graus de temperatura ambiente, e lá está tranquilo, né? Mas você convive com as pessoas ali dentro, né? Eu sempre digo assim, você tem que aprender... Aprende muito. Aprende a conviver com as pessoas, a respeitar as pessoas, a entender as pessoas naquele momento, porque cada uma tem um momento, como você disse, cada um tem uma sequê ali dentro. É, uma reação, né? Porque eu imagino, assim, você está num lugar diferente, em que você tem um cenário praticamente único. Você sabe que vai passar um tempo lá, e isso pode gerar um banzo, né? Na hora. Algumas pessoas têm crises, né? Mas eu digo assim, eu acho que, para mim, foi muito importante, tanto pessoal quanto profissional. Para mim foi, assim, um marco na minha vida. Eu deixei meus filhos, né? Que gêmeos em casa, com três, quatro anos. Nossa! Então, tem toda essa... Mas aí, sei lá, você esquece, né? Eu lembro que, na volta, a gente estava voltando no navio, a gente olhava a estação indo embora, assim, dava uma dor no coração, né? Porque parece que é uma casa da gente também. Se tornou, né? Ficou três meses ali dentro, né? E... Bem diferente de tudo. Então, doía voltar, né? Mas também ficar... É, não. Eu imagino que tenha tudo isso. E tinha estrangeiros com vocês? Ou eram só brasileiros? Só brasileiros? Sim, às vezes a gente... Nós iríamos... Às vezes a gente é convidado para visitar, né? Uma outra estação. Então, eu visitei a estação polonesa, muito legal. Tenho fotos muito bacanas de lá. Um navio espanhol, que pareceu, que esteve ali na Bahia. E tive a oportunidade de entrar, conhecer. Então, às vezes a gente... E também a gente desce no Chile, na parte da Antártica chilena, né? Onde a gente pega o navio. Então, para chegar até lá é muita coisa. Você vai até o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pega o avião. Aí vai até Porto Alegre, pega as roupas. De lá você vai até a base chilena. Não, Punta Arenas. De Punta Arenas vai até a base chilena, na Antártica. E assim, aventuras. Eu vi agora... Agora eles estão com um avião muito bonito, né? Eu vi eles indo para a Antártica agora. Apareceu essa semana. Nossa, com poltrona, tudo bonitinho. Mas não pousa avião lá ainda, ou pousa já? Pousa na base chilena. É o único lugar que tem. Lá na Antártica? Na Antártica, é. Mas você foi de navio? Fui de avião até a base chilena. Da base chilena, pega um navio. Aí a gente embarca no navio, aí chega pertinho da... A gente pega um helicóptero, vai para o navio. Do navio, pega um bote, do bote chega lá. Então, quer dizer... Se tivesse jegue, iria de jegue, né? Também. E me diga uma coisa. E você convivia com pesquisadores de todas as áreas. Você, bióloga e outros. Sim. Do Brasil todo. De várias áreas, né? O INPE sempre está lá. Tanto que eles sempre fazem todo esse trabalho da temperatura, né? Do que está acontecendo no mundo. Acho que são pesquisas fantásticas. A gente contribui bastante com as pesquisas brasileiras. Eu lembro que eu fui uma das poucas pessoas que trouxe a célula de lá, dos peixes, para trabalhar aqui. Porque eu trabalhei com respiração celular. Então, eu queria trazer a célula respirando aqui, né? Nos laboratórios da Universidade Federal do Paraná. Então, a gente faz algumas coisas diferentes. Isso, para mim, foi estudar. Depois, eu também vi que eu estudei nutrientes, né? Que poderiam ajudar a manter a célula da retina do peixe da Antártica aqui. Isso, eu poderia ter ido muito longe, até em tecnologias avançadas na área da oftalmologia. Então, algumas coisas ajudaram. O mestrado foi, para mim, muito diferente de tudo que eu imaginava na minha vida. Dali, eu fui ainda... Continuei com o cultivo de células. Eu tive que a Antártica... Só uma dúvida. A tua viagem foi parte do mestrado? Foi o mestrado, isso. Não, foi o mestrado de mestrado. Ah, foi a sua tese. Foi, foi. A primeira vez, eu pensei em estudar o fígado, né? A ideia era essa. Mas, quando eu cheguei lá e vi que o fígado do peixe é muito cheio de parasitas. Então, cultivar as células não ia dar, porque eu não saberia se era do peixe ou era do parasita. Então, ficou complexo. Mudei totalmente para a retina de peixes. Até por causa da questão da ultravioleta, né? Da UV. E isso também ajuda a gente a fazer pesquisas de receptores, da retina. Aí foi longe. Foram vários tipos de pesquisas que foram envolvidas nesse estudo. E você acha que a Antártida pode ser uma espécie de terra do futuro, onde alguém pode morar lá? Ou você acha que é impraticável? Porque você sabe que tem extremos muito gelados na terra em que as pessoas vivem, né? Sibéria, o norte da Escandinávia, o norte do Canadá, né? Então... Eu não sei, assim, a Antártida, a base chilena tem uma comunidade. Não sei quantas pessoas tem lá. Que moram, vivem lá. Não era muito, 50, 60 pessoas que moravam na base lá. Mas, mais para dentro, é muito frio, né? Então, você tem que ter condições muito grandes para você viver lá. É diferente de você estar lá no Ártico, né? Então, eu acho que na Antártida eu não tenho a vegetação. A minha vegetação que eu vejo, a vegetação que eu vejo na Antártida é musgo, líquens, graminhas, no máximo. Já no Ártico, eu não vejo isso. Vejo árvores, vejo urso, vejo um monte de coisa. É. Dizem que em 100 anos os ursos acabam, né? Até pensei em se não seria possível levar os ursos lá para o sul, né? Porque... Mas também o aquecimento também está se mostrando forte lá, né? Então, não sei se o ano que você foi... Eu fui e já teve... Eu lembro que a gente subiu o morro para passear. E a gente estava de manguinha curta, imagina, né? Se eu tirar de manguinha, a gente não fica muito exposto ao sol por causa do ultravioleta. Mas já estava uma calota polar se soltando. Então, isso já... Isso foi em 1998 que eu estive lá. Então, já faz algum tempinho que a gente vem vendo esses problemas acontecerem. É fato que eu acho que muitas coisas têm que melhorar no país, no mundo, no planeta inteiro, né? E preservar bastante essas calotas, que acho que elas são tudo, né? Se começa a descongelar muito, a gente sabe que chove muito para cá, venta muito. Ah, não tem nem dúvida, né? Mas é interessante, né? Porque você vê o Ártico sendo praticamente devastado, com muitas geleiras derretendo. E você sabe que o Sul também, né? A Antártica está num processo semelhante, né? Mas ali também, animais que você vai ter, os leões marinhos, focas, os pinguins lá no Norte, já tem o urso, já tem outros, né? Então, isso é um problema. Eu fiquei a ver muitos pinguins. Na primeira viagem, eu vi os pinguins de Macarena, que são diferentes, porque daí com o navio, a primeira vez eu fiquei no navio, então a gente vê outras espécies de pinguins. Quer dizer, a baleia, né? São coisas lindas que você vê, de repente... Era fácil ver baleia lá? É, e bem nesse dia eu fiquei na dúvida. Ou eu pego a máquina fotográfica e eu vou ver a baleia. Então, eu prefiro ver a baleia do que eu correr e não pegar. Porque é tudo muito rápido que te acontece, né? Não é como a gente aqui agora, que nós temos celular e qualquer coisinha a gente está lá fazendo. Não, eu tinha máquina fotográfica mesmo. Uma delas tinha congelado com frio. Ela não é adaptada para muito frio. Eu perdi uma máquina porque ela umedece e aí estraga. Perdeu a máquina inteira. Eu perdi alguns filmes. Engraçado falar, mas na época era filme para máquina fotográfica. É, sim. Tem gente da nova geração aqui, eles nem sabem o que é isso, né? Eles não veem isso no museu. Então, a gente trabalhou isso tudo. Eu acho interessante isso, né? Porque nós que estamos nessa fase, a gente viu aí uma aula, a gente está trabalhando praticamente na internet. É, eu lembro que mesmo com o celular, quando eu estava na Islândia, eu fui filmar as termas, né? Ejetando os geysers, os geysers, né? Como eles falam hoje. O celular parou também, congelou. Não teve como, assim, tipo... Aí você guarda a imagem no teu coração, na tua mente, fica lá, né? Quem vai ver, né? Essa é a tua imagem. E eu acho que isso é importante. Você chegou a ver a aurora austral lá? Não, tem, mas vem lá por abril, eu acho, mais ou menos. Ah, não foi na época. Não, eu fiquei até, acho que final, comecinho de março, assim. Então, a gente já volta, porque daí começa a congelar. Aí o navio tem que voltar. No inverno fica alguém lá? Fica, fica o pessoal da base, da marinha, fica lá. Mas ficam praticamente recolhidos, né? Ficam. Tanto que esse ano nem foram pesquisadores pra lá com medo de levar Covid pra lá, né? É, não dá mesmo. Não tem pesquisa esse ano. Mas sempre tem, os pesquisadores sempre vão no verão. Esse ano tem gente lá que não veio pra cá ou não foi por causa do Covid ou não tem ninguém? Não, tem um grupo da marinha lá. Tanto que eles fizeram aí umas lives também. Agora dá pra você conectar com eles pra saber como é que tá a nova estação, né? Do grupo que foi comigo, a gente ainda é amigos, né? Nós somos todos ainda unidos. A gente tem... Que legal isso, muito bom. ...da Antártica. Quando queimou, a gente chorou junto. Nós choramos muito junto porque foi uma perda enorme de tudo que tinha lá dentro. Perdeu-se pesquisas? Perdeu-se muitas coisas porque eu lembro, assim, de quadros, de pedras que foram encontradas na época muito antiga. A gente que tava lá no museuzinho da Antártica. O melhor lugar pra achar meteorito é lá porque ele fica preservado, né? Em áreas habitadas você tem muita gente que mistura com pedra, cata, né? E mexe. Mas lá ele fica intacto, né? Essas são as grandes vantagens. Eu lembro que tinha, assim, pedra com uma folhinha, assim, que dizia que teve um vegetal na época, ó. Né? Alguma época teve. Ah, vocês achavam assim? Muito interessante a testemunha do tempo, né? É, testemunha. Então, eu tenho fotos daquela época, assim, da sala, da estação, cheia de quadros, assim, mostrando tudo que foi colhido, né? E, de repente, foi ali colocado e deixou, quer dizer, teve uma perda muito grande pra ciência e pro mundo, acho que umas coisas que tínhamos lá. Mas a gente tem que, né? É, assim, aconteceu, né? Então... Seguir em frente, né? Eu acho que é importante nós sabermos que essas pesquisas fazem a diferença e fazem não só pelo resultado, né? Mas pelo processo também. Estar pesquisando, interagindo, conhecendo esse mundo novo, porque praticamente o continente é a parte, né? Muita parte. Muito, muito, muito. É, porque eu disse assim, pessoalmente, pra mim foi muito importante também, porque a gente cria paciência, tolerância, a gente cria valores que, de repente, a gente aqui não... A gente tá tendo tempo agora de pensar, né? Com essa pandemia. Mas, às vezes, no teu dia a dia, você não tá... Você aprende a lidar em equipe, trabalhar em equipe, que é muito importante, né? Você depende do outro ali. Ali você depende. Você depende de gente que te faça a comida. No domingo, sábado e domingo, somos nós que iríamos pra cozinha. Então, é o pessoal pesquisador que vai pra cozinha cozinhar, né? Então, a gente... Tinha uma equipe de cozinheiros. E aí, no domingo, vocês... A folga deles. E aí, a gente tinha que fazer comida pra 50 pessoas, que é bem diferente, né? Então, a gente se virava, assim, ao mesmo tempo, o que foi muito importante é a questão do lixo, né? Todo lixo lá é recolhido, é separado. Então, eu aprendi muito, porque eu também tive que fazer meu estágio no lixo. Teve um dia que você é designado. Ó, esse dia você tem que estar lá fazendo a separação do lixo. Então, a equipe vai pra separar o lixo. E esse lixo, ele fica lá ou vem pra cá? Não, ele é todo embalado e volta pra cá. Não fica nada lá, nada. Então, a gente tem que separar. A gente aprende a separar. É metal, plástico, papel, é tudo separadinho. Isso, pra mim, influenciou muito, que eu sou assim até hoje aqui na minha casa, né? Tudo separadinho. Na verdade, é isso que é essencial, no sentido de que... Não é porque você tá isolado, né? A terra é uma só. Então, você tá aqui, tem... Não, tudo bem, tá indo pro ter um sanitário e pronto, né? Você resolveu o problema do lixo? Não resolveu. Você não tem como andar pra fora da terra esse lixo. Esse lixo continua aqui. Continua. Tanto que é uma discussão sobre alguns países que vendem ou compram espaços em outros países pra enterrar lixo atômico, lixo radioativo, lixo tóxico, lixo químico. Então, isso talvez seja um dos grandes aprendizados, né, Edmaria? Então, eu acho que isso foi muito forte pra mim, enraizou muito. Então, até eu tive uma época que eu comecei a dar aula de educação ambiental, porque é muito importante você ter essa consciência do que você consome, do que você leva pra sua casa, né? Eu sempre achava um absurdo, né? Você comprar um biscoito que vem embalado em 5 mil papéis, né? Exatamente. Então, eu sempre fico olhando no meu próprio lixo. Quanto de lixo eu consumo durante a semana, né? Quanto eu trago de lixo pra minha casa. E nem é você, né? Você já tem essa consciência, mas a nossa estrutura cultural do Ocidente, mas no Japão também é a mesma coisa, é você embalado, 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 embalagem, na hora de jogar fora, você simplesmente despreza aquilo. A gente não reutiliza, né? Claro, é um processo que leva tempo, né? Você vê na Alemanha, não tem essa opção de você descartar. E vai no supermercado e ter sacolinhas. Sacolinhas são caras, se você quiser comprar. Aqui não, aqui não pega, né? Você tem alguns estados, algumas cidades que ainda você leva isso, mas aqui não vai. Agora, você tá na Antártida, você tem que fazer, porque não tem outra opção, né? Talvez chegue o dia que essa situação esteja conosco, né? É, de um bombom eu tenho que tirar a parte metálica do plástico, né? Então, eu ficava tão brava, porque daí quem tem que fazer é a gente que tava lá no lixão, que tem que separar, né? A pessoa só pega lá, amassa e joga, né? Depois você vai lá, você vai pro outro lado, você faz o outro papel e aí você vai ver. Então, por isso que eu digo pras pessoas, assim, vá ver o trabalho do catador de lixo. Vá lá. Aí, quando você vê isso, você tem um pouquinho mais de... Na hora de você jogar, você não joga, você embala, porque ele pode se cortar com um vidro, ele pode se contaminar com alguma coisa, né? Então, isso é muito importante. É uma consciência, uma responsabilidade. Exatamente. E é no volume, né? Que você faz isso. Imagina eles trabalhando com toneladas, né? A gente tem opção aqui, quebrou. A gente quebrando um copo em casa, já se corta, se machuca? Imagina isso em proporções grandes. Então, coloca na caixinha, coloca na latinha, coloca o nominho, a vidro, né? Então, tudo a gente tem que separar e eu acho que isso... A educação ambiental veio pra mim, já da biologia, eu acho que isso forçou muito. Então, eu digo assim, é um divisor de águas antásticas pra mim, porque veio muita coisa. Aflorou muita coisa. Certo. E a partir de lá, aí isso te fez rever alguns conceitos? Você atuou em outras áreas? Então, eu continuei com cultivo celular um tempo, fui a Paris, aí entrei... Isso me levou muito a essa questão da biotecnologia, né? O que mais a gente pode fazer com cultivo de célula? Estudei muito a área da toxicologia, dei aulas aí por muitos e muitos anos na área de toxicologia, porque também me preocupava... Na verdade, tudo que a gente produz, produz muitas coisas tóxicas e a gente consome muitas coisas que a gente não tem noção do que a gente está comendo e o que aquilo faz para as nossas células. Então, no cultivo celular, eu conseguia fazer muito essa toxicidade, né? Então, eu trabalhei muito com esses produtos que entram em contato com a pele, a gente fazia no laboratório, se era tóxico ou não é. A gente pensa assim, ah, o que? Fralda descartável, né? A fralda tem um elastiquinho que, às vezes, aquilo é tóxico para a pele do bebê, né? Ou aquele tecido ou não tecido, entrando em contato com a pele, ele pode dar uma alergia. Então, essas questões todas, assim, eu fui pesquisando, fiz vários trabalhos na área de toxicologia com cultivo de células. Depois, eu fui chamada para fazer uma viagem para Paris. Fiquei no Instituto Baltimore, no Hospital Petit-Salt-Puterriê. Aí, eu fiquei vendo a parte de biotecnologia com cultivo de células, mas para transplante, né? Infarto do miocárdio. Então, trabalhei muito com infarto em camundongos. A gente faz toda essa pesquisa na época, né? Lá, se fazia muito em animais de laboratório. E eu sempre fui mais para o cultivo de células, porque eu amo os animais e dá uma dozinha, né? Então, a cultivo de células, eu já não estou usando animais. Estou usando... Isso é uma coisa que está ainda evoluindo, né? Então, muitos pedem, né? Cosméticos que não sejam testados em animais, que a gente use o cultivo de células. O cultivo de células é uma opção. Vacinas. Passei a trabalhar com vacina antirrábica em cultivo de células. Então, eu fiz várias coisas na área da célula, do trabalho. Essa questão de Paris foi muito interessante, porque era uma nova tecnologia, tanto da Alemanha quanto da França, na área de transplantes. E fiquei nesse projeto por um tempo. Aí, resolvi entrar para a bioética. É o caminho da... Compartilha, então. Isso. Porque aí você vai vendo muitas coisas, né? É muita... A ciência é muito abrangente. Muito, 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 muito. Eu saí do peixe, fui para ser humano. E o fato de você... A ética, a pesquisa pegou muito pesado na minha vida, né? O peixe ser humano veio para a sociedade. Porque você faz a pesquisa e você é o pesquisador. Você está aqui no laboratório. Hoje, a gente está vendo essas questões de vacina. Eu trabalhei com vacina por anos na vida, né? Então, a vacina tem que sair em um ano. A pressa ser a ciência para fazer isso. Mas não é assim. Existe uma responsabilidade e uma ética tão grande que não é que seja uma barreira, é uma necessidade que você tem que ter segurança daquilo que vai para o ser humano. Não vou liberar algo agora para tratar o problema da COVID, sendo que pode me dar reações ou efeitos colaterais disso que eu estou tomando hoje daqui a cinco ou dez anos. Então, eu tenho que liberar uma vacina que eu tenha segurança. Ah, tenho segurança? Ótimo. Por isso que não se apressa as coisas. A ciência é assim. Você estuda, 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 estuda. Eu, como epidemiologista, que a gente também atua em ensaios clínicos, a gente sabe disso, né? Há várias etapas, os estágios desses testes. Você vai ter que ir vendo o que acontece, né? Quando a prevalência é pequena, quando a prevalência é grande, o que a diferença faz de um medicamento ou de uma vacina, né? Uma determinada população. Isso é essencial. E acho que só numa situação como essa que você tem que partir, né? Pode ser que você elimine mortes, né? Tomando em risco uma droga que você não sabe se pode ter consequência lá pra frente. Vamos saber, porque muitos medicamentos que estão no mercado há 10 anos, né? A gente sabe que tem efeitos colaterais. A gente descobre alguma coisa depois. Quer dizer, eu estudei mutagênese, carcinogênese, que são testes, teratogênese, são testes que levam 5 anos, 10 anos, porque você tem que esperar acontecer pra você ter dados, pra dizer, opa, tem problema naquele produto. É, e você sabe que o nível de evolução dessas doenças, desses agravos, ela tem toda uma lógica, né? Que vai depender de multifatores, tal. Então, você nunca vai ter em laboratório aquilo que a vida te apresenta. Não. Você tenta simular, mas nem sempre. Você tem fatores emocionais, sociais, ambientais que não estão ali. Então, às vezes, o fator de risco não aparece. E você até descobriu o que é fator de risco praquilo, etc. Não, eu me apaixonei pela ética. É, exato. Eu acabei trabalhando em várias universidades aqui em Curitiba, nos comitês de ética, em pesquisa envolvendo seres humanos. Isso, pra mim, foi, assim, muito importante. A gente trabalhou junto. Você sabe que tinha um comitê. Eu era coordenadora de comitês de ética da faculdade que a gente trabalhou juntas. Então, isso também foi uma coisa importante, porque as pessoas não têm noção, às vezes, do que falam ou do que fazem, o quanto isso é antiético ou talvez entra naquelas situações, né? Moral, amoral. E a gente não tá falando só de, aqui, né? Na questão da ética e bioética, não só da questão de um medicamento que traga mais dano do que solução, né? Mas, por exemplo, dentro de uma unidade de saúde, como você trata um usuário do sistema de saúde? Já entra, claro. Como você despreza, como você acolhe, como você, no teu dia a dia, tudo isso faz parte, né? E as pessoas não têm ideia de que, ó, vacina, agora o pessoal tem, ó, veio a vacina, veio a vacina, mas ela tá num protocolo científico muito importante, muito grande. Esses protocolos passaram por um comitê de ética nacional, agora aqui, veio pra Curitiba, tem um comitê de ética do Hospital de Clínicas, foi passado por um comitê de ética. O que é esse comitê? São vários profissionais ali vendo riscos e benefícios. Então, eu calculo o que tá ali. Então, a gente sabe, ou nove mil pessoas vão tomar a vacina, aí a gente vai ter um tempo, a gente vai analisar os resultados. Não, tá tudo bem. Dá pra gente... Vamos passar. Todas essas pessoas que estão tomando a vacina, eles assinam em termos de consentimento do que está conhecido. Então, é tudo muito consciente do que você está participando da pesquisa. Achei isso muito importante. Não, com certeza, porque o que... Qual que é o risco, né? Você tem um grupo reduzido, depois você amplia, depois você amplia, você só pode ter efeitos adversos quando, eventualmente, você tiver um grupo que, por alguma razão estatística, não entrou nos grupos menores e lá eles começam a ter. Então, isso é essencial. A gente sabe hoje, depois de vários estudos, que a... Bom, não quero falar nome aqui, mas o antibiótico, ele está associando ao câncer. E é um dos antibióticos mais famosos que tem. Então, a gente precisa ter seriedade. A gente teve o problema da talidomida, né? Claro. Os problemas aconteceram. Malformação congênita, né? Malformação congênita. Quer dizer, a gente já tem histórias, né? Tem livro que trabalha, a gente tem histórias de que acontece muito. Então, a gente tem que tomar... Então, a ética, para mim, foi muito importante em tudo. Então, veio de um caminho, né? Onde eu fui vendo a ciência crescer na minha vida e eu vi a necessidade de eu levar isso. Porque daí eu me tornei professora, né? Daí a gente sai da ciência, entra como professor. Foram aí 25 anos de aula e ainda estou, né? Mas são muitos anos e quando você vê o aluno, o aluno, para aí, para não trabalhar. E tem todo um... E aí, até que você chega, né? Na área da saúde integrativa. É. E aí... Você trabalha... E aí, chegou um momento, assim, que eu disse assim para mim, nossa, eu tive muito conhecimento, né? A gente agrega conhecimento. Daí você tem uma necessidade enorme de passar isso para as pessoas. A melhor forma de passar é ensinar os alunos, né? Eu disse que a última coisa que eu queria ser na minha vida, pessoalmente, era professora. E estou até hoje, né? Quer dizer... Não adianta. Veio sozinho. Acho que não foi imposto, não foi nada. Foi uma coisa... Ainda alguém vai... Alguma bióloga vai estudar que esse gen do professor nasce como... Nasce. Somente seja você. Eu dizia que eu não queria ser professora, que eu queria ser pesquisadora. Eu entrei na pesquisa, mas aí, tudo bem, o que eu faço com tudo que eu aprendi? Correto? Aí você vê aquele... Muitas pessoas entrando na graduação, querendo ser cientista, querendo ser professor, querendo ser médico. Gente, eu posso dar um pouquinho da minha sabedoria para essas pessoas. Então, foi aí que eu pensei, não. Aí eu fui mais longe ainda, porque eu estudei farmacologia, fiz pós-graduação, abri uma empresa na área de fármacos, tive uma empresa em farmacologia, comecei a lidar com produtos naturais, com plantas medicinais, porque quando você trabalha com pesquisa, com ciência, tudo te aparece, né? Todo mundo bate lá no teu laboratório e diz assim, olha, vamos estudar isso, vamos estudar aquilo. E algumas coisas foram me trazendo... Eu sou curiosa, muito curiosa. Acho que isso foi... Tem que ser, né? Nós temos que ser mesmo. Muito curiosa, muita coisa de fuçar, né? Ah, não, vamos estudar. Aí nessa de eu estudar as plantas medicinais, a gente patenteou. Foi um estudo bem legal, abrimos uma empresa, foi a experiência de ter uma empresa, mas a ciência vai muito mais longe, porque daí eu entrei para um campo da indústria farmacêutica, é bem diferente. Aí... Pega a pesada. Eu acho que aí a gente vai ter que ter outro programa para falar da indústria farmacêutica, porque é tema, é um assunto muito vasto, né? E muito complexo também, né? E ainda quando você está lá, dentro com a ciência, às vezes o pesquisador brasileiro também não é muito... Eu passei por isso, né? Ah, você tem uma pesquisa, porque eu levei minha pesquisa para muitos lugares, né? Ohio, Toronto, muitos cantos. Aí as pessoas, ah, do Brasil, né? Então, às vezes, essa pesquisa, às vezes a gente tem aqui, a gente tem... O brasileiro é criativo, o brasileiro é fantástico. Legal. A gente tem uma ciência, tem pesquisadores maravilhosos aqui também. Sim. Isso sim, né? Eu acho que a gente tem que preservar isso, sempre buscar a ciência, isso é essencial. Olha, geralmente a gente leva... Entrevista, a gente leva menos tempo, mas como está muito interessante, vou pedir para você concluir como é que se chegou nas práticas integrativas, e aí a gente fecha essa entrevista. Acho que foi isso, né? Acho que as plantas medicinais também me trouxeram isso, aí eu fui trabalhar com terapias, fui coordenar, fui dar aula de fitoterapia, de plantas medicinais, Aí eu entrei para a medicina chinesa, eu dou aula de fitoterapia de plantas dentro da medicina tradicional chinesa, aí eu comecei a lidar com o envelhecimento humano, longevidade. Ah, é! A Geronto tinha esquecido, né? A Geronto, que também é uma área que veio com a vida, com o envelhecimento da minha mãe, que eu fui aprendendo. Aí a gente é meio assim, meio visionário, né? O que vai acontecer daqui a 20 anos, né? Então, a questão do envelhecimento é uma questão bem, que está em alta e vem cada vez mais, porque a gente tem muitos idosos, né? A gente tem aí várias estatísticas dizendo aí que a gente já está hoje com 11, 12% da população brasileira aí já idosa, e a gente vai tender a chegar a 2050. Estou muito velhinho, eu já não ia falar, mas nós já vamos falar, né? Por que não, né? Por que não? E aí entender isso, né? Porque a ciência é isso, a ciência é tudo, é a vida, é o processo do envelhecimento, é tudo que você come, é tudo que você está vivendo, é o ambiente, é o planeta, é o respeito do planeta. Pelo universo, né? Porque se você está nas práticas integrativas, você vai entender que o que você joga para o universo volta, então, efetivamente, a gente tem essa relação, não tem como negar, nós somos feitos de estrelas, nós somos estrelas, então, nesse sentido, é importante a gente valorizar tudo isso. E fica aqui o convite para fazer uma nova entrevista sobre suas ações na área do idoso, que tem muita coisa que hoje não vai dar tempo, né? E nessa área foram 15 anos, 15 anos de voluntariado, que eu acho que o voluntariado, as pessoas têm que pensar e fazer, que o voluntariado te traz conhecimento, te traz nada, ou te traz até uma nova profissão, para mim foi isso, né? De repente, eu me descobri aos 50 anos estudando envelhecimento, por que não? E aí, você vai falar de suas ações também, dos nossos projetos em conjunto. Edmeri, foi um super prazer tê-la aqui, né? É muito legal, eu seria suspeito, porque nós somos amigos, mas muito obrigado. Suas últimas palavras finais, né? Então, eu digo assim para as pessoas, curtam a vida, curtam muito, cada momento que aparece, é mais ou menos como um tabuleiro, eu digo assim, a vida foi um tabuleiro de xadrez, né? Parece que está tudo conectado, você vai e volta, vai e volta, mais e que esse aprendizado da vida toda, né? A gente tem muito aprendizado, é o que a gente deixa, né? A gente veio para essa vida para deixar alguma coisa, então aproveite e nunca para, né? A gente chega aos 50, vai aos 60, vai aos 70, e vamos embora, vamos fazendo, vamos trabalhando com qualidade de vida, que é uma das coisas muito importantes que as pessoas pensem no que estão se alimentando, meditem bastante, e nem que 5 minutos por dia, isso vai fazer uma diferença enorme na vida, hoje a gente está nessa calmaria, entre aspas, né? Mas a gente está inovando, a gente está inovando para dentro, inovando para fora, a gente está buscando novas formas de se comunicar, novas formas de viver, e o equilíbrio é importante, então que todo mundo não se desespere, que a gente busque o equilíbrio, que tudo flui, né? A gente tem que pensar com calma tudo na vida. Legal, Edilmélio, nossa, super interessante, e obviamente que com tudo isso a gente vai voltar a se falar, e seja aqui, seja na conexão, seja em outros espaços daí. que a gente tem que trabalhar, justamente falar dos 50 a mais, do que a gente pode trabalhar com as pessoas. Fica para a próxima, viu? Não quero gastar esse cartucho aqui em poucos minutos. Tá bom. Um beijão para você, um beijão para todo mundo. Obrigada. 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 Obrigada.